Houve muita coisa que se escondeu do que estava acontecendo nas contas públicas. As pedaladas fiscais e tudo isso, se esconderam muitas coisas, tá? E a gente está descobrindo agora esse tipo de coisa. Eu não sei se chamou isso de estelionato eleitoral ou não, entendeu? Porque a verdade é que o que ia acontecer se a maioria dos que votou na presidente Dilma se interasse que havia pedalada fiscal? Nada. Hoje o Seguro Sem Mistério participa do Congresso Nacional de Executivos de Finanças. O evento é promovido pelo IBFRS e reúne os maiores ícones da economia brasileira. O evento é patrocinado pela Icatu Seguros e você confere tudo isso no programa Seguro Sem Mistério, canal 6 da NET Porto Alegre e também na Rádio Bandeirantes, FM 94,9 AM 640. O brasileiro trabalha e trabalha muito. O empresariado brasileiro trabalha muito. O trabalhador brasileiro tem uma carga forte de trabalho. Então, o setor privado está dando a sua resposta. Está gerando cada vez mais riqueza, está gerando cada vez mais produtividade. Então, agora eu acho que é a hora do governo mostrar que tem competência para gerir melhor esses recursos. A gente está tendo a oportunidade de participar desse evento do IBF aqui, que está mostrando de forma nua e crua a situação econômica que a gente vive no Brasil hoje. E pior do que isso, como a gente já tem conversado, né, William? A falta de perspectiva que a gente tem para os próximos anos aí, né? Então, a gente está saindo de uma manhã aqui bem impactados aí pelos dados que estão sendo demonstrados e acho que ajuda a gente a pensar um pouco como é que a gente pode fazer para sair disso, né? Fácil não vai ser e eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais para tentar sair disso, né? Mas o desafio realmente é muito grande. Eu acredito que um debate como esse é muito importante, porque é um debate sobre o momento econômico, sobre a situação fiscal que vive a União, os estados, os municípios, a necessidade de um entrosamento, de uma parceria cada vez maior entre iniciativa privada e poder público. O que que barra essas iniciativas? O que que dificulta essas iniciativas? Por exemplo, as concessões, as parcerias públicos-privadas. Então, esse 26º Congresso Nacional de Executivos de Finanças permite essa abordagem, permite esta análise, este aprofundamento dessas questões. Eu acho que as crises políticas, o que sejam, tem que ser resolvidas de forma institucional, dentro da Constituição, entendeu? Então, o comando do país será outro se houver alguma razão para que não seja o que é agora. Então, não é isso que vai fazer com que os investidores estrangeiros voltem a acreditar no país. O que tem que ser feito é mudar, porque todos os países que deram certo têm política econômica correta e cumprem o tripé macroeconômico. Metas de inflação, câmbio flutuante, contas públicas ajustadas. A Vitória, ela tem uma frase que é muito importante e a gente costuma falar. E ela fala, até você vai ver na palestra dela, ela fala o seguinte, não desperdicem uma crise. O que ela quer dizer com isso? Que quando você entra no processo, a gente está entrando, eu não gosto de falar crise, eu falo momento de crise, porque isso é um momento, é um ciclo que vai passar. Então, quando você tem um momento desse, é hora de você olhar para dentro da sua empresa ou até da sua família e fazer uma avaliação. Tipo assim, você olha em casa, pô, eu tenho algumas luzes que eu posso desligar, que na época de vacas gordas você não faz isso. Então, essa época de vacas margas é para você repensar o teu negócio e ver onde você está errando e buscar produtividade. Ela tem que estar presente naqueles setores que realmente há necessidade fundamental da presença do Estado. O investimento na segurança, o investimento na educação, o investimento na área de saúde e na infraestrutura com parceria com a iniciativa privada, através das concessões, através das PPPs, das parcerias públicas e privadas. A gente teve um retrocesso de anos com o descalabro dos últimos seis anos de política econômica. Então, tivemos um grande retrocesso. Mas, claro que tem jeito um país como o Brasil. Como não vai ter jeito um país que tem água em quantidade como tem, recursos naturais fantásticos, uma população com cultura ocidental de mais de 200 milhões de habitantes, empresários que são realmente empresários de primeiro mundo, de primeiro nível, e no momento que você deixa de atrapalhar com política econômica, vão estar prestes a investir no Brasil e a continuar aumentando a capacidade. Então, o Brasil tem jeito. O problema é que vão demorar alguns anos para se resolverem os problemas que foram criados nos últimos seis anos. Eu acho que as pessoas devem se preocupar particularmente em gastar cada vez menos, em revisar sua política de investimentos, revisar suas aplicações financeiras, até para que se tenha um retorno melhor disso, porque de uma ponta a gente gasta menos e de outra a gente tenta rentabilizar mais. Acho que as pessoas hoje ainda observam que as coisas estão acontecendo, mas elas não tomam atitudes práticas para que as coisas mudem. E na medida que a gente se posiciona, acho que a opinião pública como um todo, ela pode fazer uma diferença muito grande para o futuro de todos nós. Hoje é tão complicado tomar uma decisão que a única dica é fiquem em renda fixa, pós-fixada, porque não dá, neste momento, para fazer nenhum tipo de estrepolia ou de tomar risco. É um momento arriscado para o investidor. A população está se informando mais, se politizando. E eu acredito que essa quantidade de informação, com um Ministério Público mais eficiente, mais organizado, mais estruturado, uma Polícia Federal mais estruturada, uma imprensa mais investigativa, que nós vamos ter condições de passar limpo aquilo que tem que se passar limpo e ter um país mais ético, um país mais eficiente ali adiante. Eu acredito que tudo passa por participação. E a sociedade tem que se informar, se interar cada vez mais e participar cada vez mais.